Senhor Presidente, com a letra da ata, eu peço que seja... Eu peço que distribui também cópia, porque nós não temos cópia aqui da ata. É necessária a distribuição da cópia da ata. Vamos dar cópia para quem quiser cópia. Eu vou corrigir a ata também. Vamos lá. Comissão especial destinada a proferir o parecer do projeto de lei 1292-95 do Senado Federal, que altera a lei 8666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o artigo 37, inciso 21º da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da administração pública e da outras providências e apensados. Ata da reunião ordinária realizada em 10 de junho de 2018, às 16 horas e 34 minutos do dia 10 de julho de 2018, reuniu-se a comissão especial destinada a proferir o parecer do projeto de lei 1292-95 do Senado Federal, que altera a lei 8666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o artigo 37, inciso 21º da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da administração pública e da outras providências. E apensados, no anexo 2, plenário 14 da Câmara dos Deputados, com a presença dos senhores deputados, Augusto Coustinho, presidente, João Arruda, relator, Afonso Florencio, Assis Carvalho, Bebeto, Celso Maldana, Chico Alencar, Evandro Romã, Félix Mendonça Júnior, Giuseppe Weck, Ildo Rocha, João Carlos Bacelar, Joaquim Passarinho, Jorge Cortes Real, professor Vitório Gali, professora Dorinha Seabra Rezende, Tadeu Alencar, Toninho Pinheiro, Valmir Prastidelli e Vitor Lipe, titulares Carlos Henrique Gaguin, Carmen Zanotto, Cristiane Brasil, Edmar Arruda, Hugo Leal, Valdir Golato e Vanderlei Macris, suplentes. Deixaram de comparecer os deputados Papa José Guimarães, Lércio Oliveira, Marcos Vicente, Milton Monte, Paulo Azzi, Rubens Pereira Júnior e Tiago Peixoto. Abertura. Havendo número regimental, o presidente declarou aberto os trabalhos e anunciou o requerimento sobre a mesa do deputado Félix Mendonça Júnior, que solicitava que a votação da inversão da ordem dos trabalhos de autoria do próprio deputado fosse pelo processo nominal. O autor do requerimento, então, solicitou a retirada desse requerimento e da inversão da ordem dos trabalhos. Em seguida, o presidente anunciou o requerimento sobre a mesa do deputado Afonso Florenci, que solicitava que a votação da inversão de ordem dos trabalhos de autoria do deputado fosse pelo processo nominal. Encaminhou favoravelmente ao requerimento o autor, contrariamente ao relator, deputado João Arruda. Manifestou-se também o deputado Vitor Lipe. A seguir, o autor solicitou a retirada desse requerimento e uso da inversão da ordem dos trabalhos da retirada de pauta. Ata. O presidente colocou apreciação à ata 14ª, reunião ordinária, cuja leitura foi solicitada pelo deputado Ivan Valente. Após proceder à leitura, o presidente colocou a ata em votação, que foi aprovada com voto contrário do deputado Ivan Valente. Expediente. O presidente comunicou que estava disponível na lista com a sinopse dos seguintes correspondências recebidas, ofício 49 de 2018, da liderança do PCdoB, que indica o deputado Rubens Paiva Pereira Júnior, PCdoB Maranhão, para titular da comissão, manifestação da Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia e da Informação, acesso para o nacional, acerca do substitutivo PL 1292-95, manifestação do cidadão Ítalo Campello de Almeida, acerca do PL 1292-95, recebida pelo Fale Conosco da Comissão. Ordem do dia. Discussão e votação do parecer do relator, deputado João Arruda, MDB Paraná. A proposição sujeita à apreciação do plenário, prioridade 1, projeto de lei 1292-95, do Senado Federal, Lauro Campos, PLS 163-95, que altera a lei 8666, de 21 de junho de 93, que regulamenta o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da administração pública e da outras providências. A pensados PL 418-95, a pensados PL 1587-2003, a pensados PL 1504-2017, PL 725-2011, PL 2603-2011, PL 2682-2011, PL 4117-2012, PL 4886-2016, PL 662-95, PL 1149-99, PL 1150-99, PL 1365-95, PL 1413-96, PL 1468-99, PL 1715-99, a pensados PL 5079-2005, a pensados PL 73-53-2016, PL 69-10-2006, PL 7677-2006, PL 3339-2012, PL 1901-1996, PL 2022-96, PL 2023-96, PL 2023-96, PL 2234-96, 2235-96, 2236-96, a pensados PL 4579-2004, PL 2237-2007, PL 2413-2000, PL 2518-96, PL 2519-96, PL 2525-2000, PL 2548-96, a pensados PL 3913-2012, PL 26-05-2006, a pensados PL 6032-2009, PL 64-57-2009, a pensados PL 2740-2011, PL 5687-2013, PL 2612, ou melhor, 2622-2000, a pensados PL 3146-2008, PL 7069-2008, PL 7069-2010, a pensados PL 6210-2013 e 9732-2018, PL 28-90-2000, a pensados PL 58-74-2013, PL 65-94-2013, PL 3040-97, a pensados PL 1525-2009, a pensados PL 1525-2009, a pensados PL 1525-2003, a pensados PL 38-98-2013 e 12, a pensados PL 41-90-2015, a pensados PL 10-086-2018, PL 3087-2015 e PL 650-07-2016, PL 34-64-2012, PL 31-17-97, PL 32-19-2000, a pensados PL 39-92-2004, 48-09-2009, 17-83-2011, 24-65-2011, 24-65-2011, 47-29-2012, 54-18-2013, 32-32-2000, a pensados PL 69-56-2017, PL 3302-97, a pensados 22-96-2011, PL 33-98-97, PL 36-03-97, 37-34-2000, 37-35-97, a pensados 69-32-2002, 12-51-2007, 37-87-2000, 38-06-2000, 38-41-97, a pensados 36-56-2012, a PL 51-44-2016, PL 99-16-2018, PL 41-61-93, a pensados PL 6-95, 220-95, a pensados PL 227-95, 246-95, 737-95, PL 850-95, 920-95, PL 1-111-95, 12-52-95, 14-04-96, 14-14-96, 14-54-96, 14-90-96, a pensados PL 75-30-2014, PL 14-91-96, a pensados PL 10-75-2003, 34-85-2004, 64-29-2009, a pensados PL 64-39-2009, 70-23-2010, PL 50-58-2013, 14-92-96, 14-93-96, 14-94-96, 14-95-96, 14-97-96, 14-91-96, 14-99-96, 14-95-96, 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 14-95-96 1986-99, apensados 175-2003, 15-58-2003, 43-88-94, 12-53-95, 67-51-2013, apensados 30-56-2015, 4-001-2001, 37-90-2000, 69-57-2002, apensados 17-94-2007, 53-6-2009, 53-48-2009, apensados PLT 7-8-94-2014, 9-7-7-2015, 38-50-2015, 45-75-2016, 65-30-2016, 54-61-2009, 2-2011, 47-04-12, 67-58-13, 75-67-2014, 57-72-2016, 84-74-2017, 94-01-2017, 23-04-2003, apensados 34-07-2004, apensados 58-95-2005, 36-13-2008, 57-11-2009, 58-84-2009, 97-90-2018, 385-2007, 64-96-2009, 24-86-2011, 33-54-2012, 37-19-2012, 49-16-2012, apensados 70-53-2014, Pulou o 37-19-2012, viu? Qual que é? PL-37-19-2012, foi pulado. Não, eu falei isso aqui. Repetindo, 37-19-2012, 49-16-2012, está atento, hein? 70-53-2014, apensados 50-27-2016, PL-43-59-2016, 60-46-2013, 47-83-2016, 27-64-2003, apensados 24-64-2003, PL-58-10-2016, PL-52-22-04, apensados PL-64-20-2013, 45-21-2001, apensados, 56-72-2016, 59-76-2016. Chegamos na metade já. Vixe, Maria. Duas páginas. Vamos lá. Vamos fazer um acordo. PL-68-74-2016, tem acordo aí, Ivan? PL-69-44-2016. Ele já propôs um acordo para o Augusto, ele não quer aceitar, pô. PL-72-08-2006, PL-38-386-2007, apensado 905-2007, apensado 33-78-2012, 482-2007, 830-2007, 18-10-2007, apensados 4.003-2012, apensados 614-2015, 28-78-2015, 42-49-2012, 42-49-2012, 42-49-2012. Se eu não falar PL, vai ficar embolado os números todos aqui. A gente não... Tem que falar sempre o PL na frente. Eu pedi que o PL, por favor, não atrapalhem com a concentração do... Todos os PL, todos os PL, 43-09-2016, 52-16-2012. Eu só estou pedindo que... Pois, desculpa. Apensados. 83-33-2007, 95-76-2018, 44-32-2008, 50-73-2009, 51-95-2009. Seu presidente, eu não sei o que é pensado nem o que é PL aí. Eu estou lendo completamente, concluído, eu vou pedir para ler novamente, porque a gente não sabe o que é PL e quais são os apensados. Então, se ficar lendo, pulando... Eu vou repetir novamente. Apensado PL 83-33-2017, apensado PL 95-26-2018, PL 44-32-2008, 50-73-2009, apensados... Apensados PL... Quanto for apensados, eu vou dizer. Apensados, 51-98-2009, apensado 822-2011, 6218-2009, 6218-2009, 6218-2009, apensados... 37-857-2012, 4188-2012, apensados, PL 22-01-2015, 24-44-2011, 35-76... Esse já não é apensado, esse é PL, né? Esse é PL. Porque o senhor estava lendo os PLs e agora está lendo apensado. Então, se não ficar explicando o que é, vai ficar difícil. PL 35-76, 22-37-50, 22-apensados... O que é apensado, o que é PL, sim, senhora. PL 983-2015, apensados... Aitor 17-48-2015, apensados... Presidente, presidente... 18-21-2015, PL 23-01-2015, PL 58-71-2016, e PL 6301-2016, apensado 92-45-2017, PL 8-84-2017, PL 41-14-2012, 8-81-79-2014, apensados, 11-11-2014, ou melhor, 11-14-2015, e PL 68-20-2017, 6136-2009... Aí já não é apensado, é PL, né? PL. PL 76-12-2010, apensados, PL 49-46-2013, e PL 80-81-2017, PL 22-38-2016... Esse, novamente, já não é apensado. 29-80-2011, 32-74-2012, 37-74-2012, 39-18-2012, 50-08-2013, apensados... 13-63-2015, PL 76-35-2017, PL 10-428-2018, 53-65-2013, apensados, 42-25-2015, PL 59-70-2013, PL 69-26-2013, 17-47-2015, 7-608-2017, 8-4-63-2017, 68-14-2017, apensados... 72-28-2017, 98-03-2018, 98-77-2018, 10-415-2018, PL 10-72-2018, 10-101-2018, 10-384-2018, PL 10-489-2018... Explicação da emenda, obriga o contrato a cientificar a administração pública em oito dias, as subcontratações que realizar, relator deputado João Arruda, aparecer pela constitucionalidade, juridicidade, técnica e legislativa, pela adequação financeira e orçamentária, no mérito pela aprovação do PL 12-92-95, PL 41-61-93, do PL 43-88-94, 6-95, 6-62-95, 7-37-95, PL 850-95, PL 920-95, PL 1.111-95, PL 14-54-96, PL 14-93-96, PL 14-94-96, PL 14-95-96, 14-97-96, 14-99-96, 22-34-96, 22-35-96, 20-26-05-96, 20-40-97, 20-38-41-97, 14-68-99, 15-25-99, 24-13-2000, 31-19-2000, 37-34-2000, 38-06-2000, 39-57-2002, 15-58-2003, 17-87-2003, 68-94-2006, 69-44-2006, 905-2007, 15-04-2007, 17-94-2007, 31-46-2008, 48-09-2009, 50-36-2009, 50-73-2009, 51-95-2009, 53-48, mesmo ano, 54-90-61, mesmo ano, 57-11, idem, do PL 58-84-2009, 60-23-9, 61-36-9, 62-18-9, 69-2009, 62-42-9, 64-2-9-9, 64-9-69, 2-2011, 7-25-2011, 8-2-2-2011, 17-83-2011, 22-96-2011, 24-65-2011, 24-86-2011, 2-603-2011, 2-603-2011, 29-80-2011, 34-64-12, 35-76-12, 36-76-12, 37-57-12, 37-74-12, 38-98-12, 39-18-12, 4-003-2011, 41-14-12, 41-88-12, 47-04-12, 5-008-13, 5-3-65-13, 5-4-18-13, 5-9-7-0-13, 6-2-10-13, 65-97-13, 6-7-5-1-13, 6-7-5-8-13, 6-9-2-6-13, 7-5-6-7-14, 7-8-94-14, 8-1-7-9-14, 6-100-14-15, 9-7-7-15, 9-8-3-15, 10, 114-15, 16-300-13, 7-3-6-3-15, 17-47-15, 18-21-15, 22-01-15, 23-01-15, 28-78-15, 30-56-15, 30-87-15, 38, 50, 15, 41, 90, 15, 42, 25, 15, 45, 75, 15, 48, 8, 6, 16, 5, 1, 44, 16, 5, 7, 7, 2, 16, 5, 8, 7, 1, 16, 65, 30, 16, 68, 14, 17, 68, 20, 17, 69, 56, 17, 76, 35, 17, 8, 3, 3, 3, 3, 17, 8, 4, 7, 4, 17, 94, 0, 1, 17, 95, 36, 18, 98, 0, 3, 18, 98, 77, 18, vou tomar uma água aqui. Ô João, como é que é essa porra? Última página. Vamos lá, PL 99, 16, 2018, 10, 086, 18, 10, 384, 18, 10, 489, 18, apensados da emenda 2, 95, PL 662, 95, da CTASP, da emenda 1, 96, ao PL 12, 92, 95, na CTASP, na CTASP, e das emendas 2, 3, 4 e 5, 99, ao PL 12, 92, 95, na CTASP, com substitutivo pela constitucionalidade, juridicidade, técnica e legislativa, pela adequação financeira e orçamentária, e do mérito pela rejeição do PL 220, 95, do PL 227, 95, 246, 95, 418, 95, 12, 52, 95, 12, 57, 95, 14, 04, 96, 14, 14, 96, 14, 90, 96, 14, 91, 96, 14, 98, 96, 14, 98, 96, 19, 01, 96, 20, 22, 96, 20, 23, 96, 22, 33, 96, 22, 36, 96, 22, 37, 96, 22, 38, 96, 25, 48, 96, 31, 14, 97, 33, 03, 97, 33, 98, 97, 36, 03, 97, 37, 35, 97, 11, 49, 99, 11, 50, 99, 17, 15, 99, 17, 15, 99, 19, 86, 99, 25, 25, 2000, 26, 22, 2000, 28, 90, 2000, 32, 32, 2000, 37, 87, 2000, 37, 90, 2000, 44, 2001, 2001, 45, 2000, 45, 21, 2001, 49, 32, 2002, 125, 22, 2003, 175, 3, 175, 3, 10, 75, 3, 10, 75, 3, 2003, 23, 24, 64, 3, 34, 07, 4, 34, 85, 4, 39, 92, 4, 42, 22, 04, 45, 79, 4, 50, 79, 5, 58, 95, 5, 61, 10, 6, 72, 08, 6, 7, 3, 5, 3, 6, 7, 6, 7, 6, 77, 2006, 281, 2007, 385, 7, 3867, 8, 3, 07, 12, 51, 7, 18, 10, 7, 36, 13, 8, 44, 32, 8, 64, 3, 9, 9, 64, 5, 7, 9, 70, 23, 10, 70, 69, 10, 76, 12, 10, 24, 44, 11, 26, 8, 2, 11, 27, 40, 11, 32, 74, 12, 33, 39, 12, 33, 54, 12, 33, 78, 12, 37, 19, 12, 37, 50, 12, 39, 13, 12, 41, 17, 12, 42, 49, 12, 42, 69, 12, 47, 29, 12, 49, 16, 12, 49, 46, 13, 50, 58, 13, 56, 57, 13, 58, 74, 13, 60, 46, 13, 64, 20, 13, 70, 42, 14, 75, 30, 14, 17, 58, 15, 43, 09, 16, 43, 59, 16, 47, 53, 16, 50, 50, 27, 16, 52, 16, 16, 56, 72, 16, 58, 10, 16, 59, 76, 16, 63, 01, 2016, 65, 07, 16, 72, 28, 17, 66, 8, 76, 08, 17, 52, 17, 52, 17, 58, 94, 64, 63, 17, 86, 84, 17, 92, 45, 17, 97, 32, 2018, 97, 90, 18, 10.072, 18, 10.101, 18, 10.415, 18, 10.428, 18, apensados da emenda 1,95, PL 4161, 93, da CTA SP, da emenda 1,95, PL 662, 95, da CTA SP, da emenda 3,95, PL 662, 95, CTA SP, e da emenda 1,99, ao PL 12,92, 95, pela constitucionalidade e injurisidade e pela adequação financeira e orçamentária do PL 13,65, 95, 14,13, 96, 14,92, 96, do PL 25,18, 96, 25,19, 96, 482, 2007, apensados, o presidente anunciou o requerimento sobre a mesa do deputado Ivan Valente para retirada da ordem do dia do PL 12,92, do 19,95, encaminhou favoravelmente ao requerimento o autor, contrariamente ao deputado Vitor Lipe, orientaram o voto não, as bancadas do MDB, PSDB, DEM, PSD, PSB e PTB, orientaram obstrução às bancadas do PT, PDT e PSOL, em votação, o requerimento foi rejeitado. Os deputados Ivan Valente, Félix Mendonça Jr., solicitaram a verificação de votação. Iniciada a votação pelo sistema nominal, a bancada do PR renunciou a orientação para obstrução. Durante a votação, constatado o início da ordem do dia do plenário da Câmara dos Deputados, o presidente cancelou a votação em andamento e suspendeu a reunião às 17 horas e 49 minutos, encerrando em virtude da continuidade da ordem do dia da sessão de plenário. O presidente determinou a Secretaria da Comissão em encerramento dos trabalhos às 19 horas e 30 minutos. E para constar, eu, o secretário Alessandro Alves de Miranda, secretário-executivo, lavrei a presidente Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente, encaminhada para a publicação na Câmara dos Deputados, no Diário da Câmara dos Deputados. Deputado Augusto Costinho, presidente inteiro, teor, gravado, passando o arquivo áudio correspondente a integrar o acervo documental dessa reunião. Nunca mais vou esquecer do Ivan Valente. Indago se algum membro deseja corrigir.